O Whindersson Nunes postou do nada uma foto em seu Twitter que chocou seus seguidores. Na imagem, o Whindersson aparece deitado no sofá completamente pelado, assistindo ao programa Roda Viva, que contou com a participação do Felipe Neto. A irmã Zuleide viu essa foto e comentou, Até a bunda do Whindersson é durinha e a minha parece uma gelatina. A Roberta Miranda comentou, Já o Felipe Neto tuitou o seguinte quando viu a foto, A Virgínia Fonseca e a Ana Moscone foram flagradas descendo do jatinho do Neymar. Segundo alguns sites de notícias, as duas passaram o final de semana na casa do jogador em Mangaratiba, No Rio de Janeiro, convira o vídeo. O problema é que depois de voltar dessa viagem, A Virgínia gravou um vídeo com o Resende dizendo que passou o final de semana em casa com a Ana Moscone. Confira o trecho. É verdade que vocês fizeram uma social ou participaram de um desse no final de semana? Bish, Maria! Vamos lá, Laís, você? Não, porque eu fiz mudanças. É... Caraca! Caraca! É... Casa nova! Então, meu, sério, eu fiquei muito... eu nem contei pra ninguém. Quem me diz agora... Darei coisa social no final de semana. Não fiz? Tá só. Social do que? Não fiz... Eu fiz mudança, enfim. Tô lavando louça, é isso que eu faço. Pago boleto, agora lavo louça. E é isso. Lavando... Entendi. Joãozão, você? Cara, minha social foi eu, meu videogame e minha cama. Infelizmente não com cachorro, mas no futuro vai ser um. No futuro breve, galera. Nossa, sério, futuro breve. Tá. Eu? Eu também não. Eu fiquei em casa de buenas, suavão, né? Joguei um pouquinho, né, Joãozão? Jogou. Joguei um pouquinho e tal, mostrei pra ele como que se joga. Entrou, pelo menos. E é isso. Virgínia, você? Fiquei em casa também, a Ana foi lá pra casa e a gente ficou lá. De buenas. Uhum. Bom, ok. O público ficou indignado, principalmente pelo desrespeito das duas com o isolamento social. Depois do furdúncio, Rezende se manifestou em seu Instagram dizendo que não teve conhecimento dessa viagem. E explicou que como eles gravam juntos, haviam combinado de tomar todos os cuidados necessários para evitar a contaminação por Covid-19. Olha só. Fique ligado aí nas redes sociais e segue meu canal e tal. Sabe aí... Vai saber do que eu tô falando. Se você não sabe, eu não vou servir como divulgação disso. Eu só vou falar sobre o que me diz respeito, ok? Bom, vocês sabem, né? Duas pessoas que gravam comigo viajaram esse final de semana. E vocês sabem que agora não é momento disso. E assim, hoje o pessoal tava me falando, me cobrando que a gente tava gravando sem máscara e tal, sendo que as pessoas tinham viajado. O que eu tenho pra falar sobre isso é simples. Eu não tinha conhecimento dessa viagem. Eu não sabia realmente. Eu fiquei sabendo no mesmo momento que vocês. Na minha cabeça elas estavam na casa delas, né? Tranquilo. Lá na casa de gravação a gente tem um acordo, todo mundo, tanto as pessoas que gravam como as pessoas que trabalham lá, de, meu, tomarem todas as medidas possíveis pra se prevenir. Por quê? Porque meu pai é mais velho, minha mãe é mais velha, a mãe de todo mundo ali e o pai de todo mundo também é mais velho. Então, a gente não quer que ninguém pegue o vírus. Então, quando não estamos gravando, tá todo mundo de máscara, tem álcool gel em todos os lugares, tem álcool gel na sala de edição, tem álcool gel na sala, tem álcool gel no meu quarto, em todos os lugares, né? Então assim, a gente toma todas as medidas. Era pra todo mundo tomar essas medidas, né? Mas aconteceu isso. E, bom, enfim, o que que a gente vai fazer? Eu tava conversando com meu pai e a gente vai conversar com todo mundo pra todo mundo fazer o teste e pra tirar da cabeça, se livrar da cabeça. E, novamente, tentar conscientizar todo mundo ali pra ficar em casa, né? A gente só faz casa de gravação, casa, casa, casa de gravação, pra gente, pra ninguém correr risco nenhum, risco desnecessário, né? Então é isso. Quanto ao resto, cara, eu peço que vocês nem me coloquem no meio disso, no meio dessas polêmicas, eu nunca gostei desse tipo de coisa, então assim, eu prefiro já falar abertamente pra vocês, não me coloquem nisso. Então, resumindo, eu vou ver como a gente pode fazer os testes, todo mundo, pra gente tirar da nossa cabeça isso. E acabou. Ok? É isso. E agora, gente, eu vou sair um pouco aqui das redes sociais, tá? pra, sei lá, ficar de boa e tal. E é isso, tá bom? Um beijo pra vocês. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima! Prav Londres! Eu vou dar até a próxima!